A petição que exige uma avaliação independente da segurança de reatores das centrais nucleares de Tiange, perto da cidade belga de Liège e de Doel, próximo de Entuérpia, já recolheu mais de um milhão de assinaturas. Esta terça-feira, representantes da Alemanha, Bélgica e Holanda, nações afetas à rota das centrais, estiveram reunidos com o ministro belga do interior, que propôs comissões de avaliação mistas. As comunidades dos três países não escondem o medo de desastre nuclear. Dos resultados do processo de inspeção mútua, devem tirar-se naturalmente as conclusões certas. Por exemplo, se existe um problema de segurança, então os reatores não deveriam estar a funcionar. Essa é a nossa posição clara. Fissuras, vazamentos de gás suspeito e até um episódio de incêndio tornam difícil, para não dizer impossível, para muitos acreditar que não existem riscos significativos para a segurança. Está claro que não existe tal coisa como energia nuclear segura. Acidentes nucleares sérios podem ocorrer em qualquer central no mundo e seguramente na Bélgica, onde existem reatores com 41 anos. Há alguns meses, o governo também decidiu reiniciar reatores com milhares de fissuras no vaso de pressão. Estamos perante um cenário de desastre nuclear potencial. Por esse motivo, multiplicam-se as vozes que dizem querer evitar outro desastre de Chernobyl, mas no coração da Europa.